...espectacularmente com o topo a gandeta, mas sai também e apelado a vitória. ...e campeonato, brito a Carlos Alberto, Carlos Alberto a Jair pelo comando. Lá vai o maior extrema da Copa. Ganhou bem no primeiro, no segundo, o tirador... ...Sócrates fica pela ponta. Zenon olhando pra virar o jogo. ...olha a jogada do Edson. Encosta Biro. Zenon pode caminhar um pouco mais. Levou e bateu o Zenon. Juninho. Biro. Penetração de Edson. Boa bola pra ele. Tentou, passou bem. Edson cruzando, Sócrates casa. Pegou! Paulo Vitor. E agora sim. Primeira boa jogada do ataque corinthiano na partida. Branco. Romerito. Branco, boa jogada. Tato nessa. Lá vai o ponta. Vai fazer o cruzamento. Vai subir a Cis. Olha a chance. Oh, Vladimir. Importante agora a participação de Vladimir. Boa bola de Eduardo pra Biro. Tentou limpar. Olha a confusão. Chegou Eduardo. Perdeu na dividida. Washington põe pra frente. Lá vai Tato chegar antes que Mauro. É o bom ponto à esquerda do Fluminense. Levou contra Mauro. Preparou na área. Veio Edson. Valendo. Tato. Caiu. Foi Mauro. Valeu tudo isso. Nossa. Agora a falta de Tato se jogando contra o lateral Edson. O árbitro estava muito perto e viu. Romerito. Falta de Mauro. Zero Corinthians, zero Fluminense. Vamos nos aproximando da marca de 40 no primeiro tempo. Veja aí. Tato para a cobrança. Batendo foi Assis. E o gol do Fluminense. Assis. Assis, camisa 10 de cabeça. Desviando sem chance para o gol do Corinthians. Bonito gol do Fluminense. No cruzamento de Tato. Al do lateral direito jogando lá na ponta. Deleu passou por ele. Vejam Deleu ficou pela direita. Ele cruzou. Nossa. Carlos saiu escorregando. E a bola passou com que perigo. A boca da meta do Corinthians. Juninho. Zenon. Colocou para a área. Passou por Sócrates. Casagrande não chutou. Por quê? Não. O goleiro saindo do gol. Tinha que ter batido. Que oportunidade. Olha o Flo. Preparando o lançamento. Washington. Cruzou. Foi Tato. Quem chega primeiro? Romerito. Ajeitou. Deleu. Rompeu. Pode fazer. Que bola. Deleu. Vladimir. Paulinho levantou. Sócrates nessa. Dominou. Perdeu o controle. Saiu o goleiro. Juninho. Sócrates perde. A bola ali é lançada. Saiu o goleiro. E agora? Sócrates. Opa. Esse lance cruzou. Sócrates foi Ibiru. Esse lance é para ser bem observado no jogo. Segue o jogo. Zenon foi para a bola. Caiu também. O Atro mandou seguir tudo. Olha Carlos. Tato na bola. É o segundo do Flo. Tato. Tato. Abombeada na defesa do Corinthians no contra-golpe. Tato. Camisa 11. Amplia o placar para o Fluminense no Morumbi. Hoje não é dia do Corinthians. Hoje não é dia do Corinthians positivamente. Dois Fluminense. Tato. Camisa 11. Zero para o Corinthians. Copa Brasil 84. Tato. Cruzou. Bateu do Ilho. Que bola pegou Carlos. Uma bomba de do Ilho. Carlos levantou o braço no susto e tirou. Grande defesa. Vai terminar o jogo no Morumbi. Luiz Carlos Félix olhando para o relógio. Gols de Assis e Tato. Termina o jogo. Fluminense 2. Corinthians 0. Morumbi. Copa Brasil 84. Espectacularmente. Brontou com a gambeta. Mas vai também. A pelada vitória. Campeonato. Brito a Carlos Alberto. Carlos Alberto a Jair pelo comando. Lá vai o maior extrema da Copa. Ganhou bem no primeiro. No segundo. O tirador. Ganhou bem no primeiro.